Agora com o Voltaren Emulgelex, esqueças dores nas articulações. Com sua forma altamente concentrada, atua profundamente na área inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descubra a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Voltaren Emulgelex, 12 horas de alívio da dor. Voltaren, a alegria do movimento. A hipertensão afeta quase 50% da população portuguesa e está cada vez mais patente nas camadas jovens e não apenas nos idosos. Uma doença que pode ser mortal, quando os sintomas não são conhecidos, ou mesmo quando a falta de cuidado começa a fazer parte do dia-a-dia. Nas vésperas do Dia Mundial do Coração, mostramos as causas, mas também os tratamentos possíveis para combater a hipertensão. Uma grande reportagem do Fala Portugal. O dia seguinte, quando se acorda e não se consegue mexer um braço, quando não se consegue mexer uma perna, quando não se consegue falar direito, aí ficamos a pensar o que é que aconteceu. Eu vou ficar assim para sempre. A partir daí, quando o médico vem ter connosco, nos fecha a cortina da nossa cama e tem aquela conversa connosco, é que nós acabamos por perceber que a nossa vida não vai ser igual. Costuma dizer, por brincadeira, que vai fazer dois anos de idade. Foi há dois anos que Miguel Dias teve um AVC. Nessa altura, e acabado de fazer 45, sentiu que a sua vida recomeçava do zero. Os sinais de alarme esses foram chegando aos poucos, mas Miguel recusava vê-los. Hereditariamente, o meu pai teve AVCs ao longo da vida e acabou por falecer com um AVC. Depois, o meu ritmo de trabalho, as minhas preocupações, o ramo de atividade onde eu estou, acabam sempre por condicionar a nossa qualidade de vida. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de trabalhar com pressão. Eu gostava muito de trabalhar com pressão, muita pressão mesmo. Só assim é que me conseguia sentir bem. Só que a dada altura, essa pressão começou a ficar descontrolada. Não fazia desporto, saltava refeições, dormia mal e a tensão arterial atingia valores alarmantes. Cheguei a ter 23, 18, 27, 19 e foram situações em que eu percebi claramente que não podiam acontecer. Mesmo assim, não parei. Achei que acontece aos outros, não acontece a mim. Mas aconteceu. Miguel começou por ter um acidente isquémico transitório, também conhecido por mini-AVC, e 48 horas depois, teve um AVC, ou acidente vascular cerebral. Ficou com a parte direita do corpo totalmente paralisada. E foram precisos meses intensos de fisioterapia e terapia da fala para recuperar. Hoje em dia está praticamente 100% reabilitado, mas os cuidados continuam. Mudei a parte da alimentação, mudei o exercício físico, perdi algum peso, que era penderante. Faço as minhas caminhadas, como melhor, mais verdes, mais frutas, mais saladas, mais vegetais. Aboli praticamente o sal. É uma coisa que não me faz falta. Portanto, procuro regrar um bocadinho mais a minha vida e ser um bocadinho mais tolerante com tudo e com todos, que era uma coisa que eu adoro também. Miguel Dias é apenas um caso, felizmente com sucesso, de quem sofreu um AVC. Mas a verdade é que esta é a principal causa de morte e de incapacidade em Portugal. E a tensão arterial elevada é o maior fator de risco para este tipo de acidentes. Uma medição regular é, por isso, fundamental. O importante é medir a pressão em condições de repouso, sempre no mesmo braço, sempre em condições semelhantes e, se possível, fazendo um pequeno mapa. Isto é importante para o diagnóstico de hipertensão e mais importante ainda para o seguimento. Um hipertenso medicado e controlado não tem uma probabilidade grande de ter um infarto ou um AVC. Mas afinal, no que consiste a hipertensão? Pois bem, pode considerar-se tensão arterial elevada a partir do momento em que se registrem, com alguma frequência, valores acima dos 140-90. Isto através da medição feita com aparelhos próprios para o efeito. Atualmente, estima-se que 42% da população portuguesa sofre de hipertensão. E dessa porcentagem, apenas 11% está controlada e medicada. E se repararmos nos fatores de risco, podemos perceber que quase todos, à exceção da genética e da idade, são contornáveis. Costuma usar muito sal na comida? Não, eu por isso. Porquê? Eu sei que o sal faz mal à saúde. Porque não gosto mesmo. Para além de fazer mal, também não gosto de comida salgada. É muito evitar, por conta do sal, ele aumenta muito a pressão. E a tensão arterial, como é que está? Não sei, já há anos que não faz isso, mas acho que está boa. Mas porquê? Por preguiça de ir ao médico ou ir à farmácia? Preguiça. Por preguiça, já. Que frequência é que costuma medir a tensão? Já 3 em 3 meses. Em casa, na farmácia, no médico. Em casa, quando eu me sinto mais fraca, acho que a tensão, vou lá verificar em casa, afinal não é a tensão. É o calor mesmo, ou está tudo uma abafagem. No médico, sempre que eu vou à consulta, tenho que verificar também a tensão. O consumo de sal é, aliás, preocupante. Esta é a quantidade de sal que, em média, cada um de nós consome por mês. Não lhe parece muito, pois não? Mas se eu lhe disser que esta é a quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde, se calhar o caso já muda de figura. O sal na alimentação é, de facto, um fator-chave para o controlo da tensão arterial. Se for ingerido em baixas quantidades e, juntamente com a prática regular de exercício físico, diminui em muito a probabilidade de atingir valores alarmantes. E, atualmente, já existem muitas opções que permitem substituir o sal. Temos uma grande variedade de ervas aromáticas, de condimentos, que permitem diminuir significativamente a quantidade de sal, mantendo toda a qualidade e, se calhar, até melhorando muito o sabor dos alimentos. Se substituímos por várias ervas aromáticas, que podemos ter, hoje em dia, a facilidade de ter essas ervas em casa, em pequenos vasos, numa varanda. Podemos ir aprendendo a substituir parte do sal por essas ervas, melhorando a qualidade e a variedade do sabor dos alimentos. E não prejudicando a nossa saúde, pelo contrário, promovendo mais saúde. Para o tratamento da hipertensão, são geralmente usados cinco grupos de fármacos, que podem atuar de forma isolada ou em conjunto. Além da medicação, no Hospital da Luz e no Hospital de Santa Cruz, por exemplo, começou a desenvolver-se uma técnica pioneira em Portugal no combate à hipertensão. Chama-se desnervação renal, é feita num laboratório, não carece de anestesia geral, dura cerca de uma hora e é indicada para os chamados hipertensos resistentes, ou seja, para aqueles cuja tensão arterial não baixa, nem mesmo com medicação. Depois de cateterizar uma destas artérias, como vi aqui, isto é um catéter, introduzimos este dispositivo fininho por dentro da artéria renal e vamos, aplicando energia de radiofrequência, vamos tentar destruir a conexão destas fibras nervosas, que levam o sinal do sistema nervoso simpático para o rim. E ao desconectar esta ligação, conseguimos que várias das funções do sistema nervoso simpático, que ajudam a perpetuar a hipertensão a nível do rim, que fiquem inativas. Até agora, esta técnica já foi feita em cerca de 50 pessoas, todas reencaminhadas pelos respectivos médicos. E a taxa de sucesso ronda os 70%. A medicação continua, mas em menor quantidade. A hipertensão já não é uma doença relacionada apenas com a idade e afeta cada vez mais jovens também. Por isso, e como já percebemos, o melhor mesmo é ir regularmente ao médico e, claro, adotar hábitos mais saudáveis. São pequenas mudanças que podem salvar a sua vida. Uma doença silenciosa que pode ser combatida com gestos simples todos os dias, mas que ainda afeta metade da população portuguesa.